Olá pessoal, bem-vindos a nossa videoaula introdutória sobre o software Algodoo. Este programa é uma ferramenta muito poderosa para simulação de física em 2D. Com ele você pode criar cenas que simulam a dinâmica dos fluidos, molas, engrenagens, motores, propulsores e muito mais. Eu vou abrir para vocês agora uma simulação que mostra os fenômenos físicos sendo aplicados na prática. Vamos lá? Abrir. Essa simulação possui uma esfera metálica pendurada por uma corda. Vou acionar a ferramenta de corte e iniciar a gravação. Vou cortar a corda. Seleciono a ferramenta de força. A esfera desce até atingir um tanque cheio de água. Você pode dar um zoom para visualizar melhor. Você pode arrastar a tela com o botão direito do mouse. A posição desejada. Vamos aplicar a força infinita sobre a esfera. Vamos aplicar essa mesma força sobre uma base conectada a molas. que ejetará a esfera até o plano superior. Essa mola desce sobre o efeito da gravidade, sobre um plano inclinado, até atingir uma engrenagem. Ao final, ela atinge um elevador, conectado a dois propulsores. que, ao acionar, elevará a esfera metálica até o plano superior. Ao final, você pode salvar e compartilhar sua gravação ou sua cena com os amigos ou com quem desejar. Com o Algodoo, você pode aprimorar os seus estudos da ótica, analisando a refração dos feixos de luz, por exemplo. Vamos criar uma lente biconvexa. Vamos mudar o material para vidro. Vemos que a lente converge os feixos de luz. Vamos criar agora uma lente bicôncava, que diverge os feixos de luz. Os conceitos da física, ensinados através das videoaulas aqui no Universo Exato, serão facilmente assimilados com os modelos práticos criados no Algodoo. Através dele, você vai representar os fenômenos dinâmicos, estáticos, da física, da mecânica e dos mecanismos. Temos aqui o exemplo das forças atuando em uma aeronave com velocidade constante. Veja alguns exemplos ou modelos criados no Algodoo que são utilizados nas aulas em vídeo de física ensinados aqui no Universo Exato. Podemos analisar a oscilação de um pêndulo, assim como as forças que atuam sobre ele. Um bloco descendo um plano inclinado com ou sem atrito. O lançamento de um projétil. A lei da inércia de Newton, além da gravitação universal. É possível, ao final, fazer uma ampla visualização gráfica dos resultados da simulação. Você pode plotar em um gráfico posição, velocidade, velocidade angular, aceleração, força, momento, momento angular e muito mais. Além disso, você pode plotar X em função de Y ou vice-versa. Ao final, você pode salvar o gráfico como uma imagem ou exportar os dados para um arquivo. Além de explorar a física, é possível construir invenções surpreendentes, projetar jogos divertidos, o que a sua imaginação permitir. A empresa dona do software Algodoo é a Algorix, e o melhor, ela oferece totalmente grátis o software em seu site. Basta clicar em download for free e escolher a opção para Windows ou para Mac. Algodoo é a versão mais atual do antigo fan. E aí Legenda Adriana Zanotto